Música Queremos com muita alegria reunidos aqui nesta noite celebrar os 15 anos da Maria Eduarda Nós te amamos e a cada dia queremos que você seja feliz e que Deus te abençoe Você é linda porque você foi gerada com amor Então desfrute da sua vida, viva seus 15 anos plenamente e viva cada dia mais sendo essa pessoa maravilhosa sendo você, Maria Eduarda, parabéns So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game It's all enough I'm happy tonight You better move You better dance Let's make the night You won't remember I'll be the one You won't remember Say I didn't, say I didn't, say I didn't want ya So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game Parabéns Parabéns Pra você, festa da cadeirinha Muita felicidade, muitos anos de vida Muita felicidade, muitos anos de vida